Bom dia meu povo, vamos até outono meu povo. Bom dia pessoal, aquele abraço para vocês, Deus abençoe a todos. Vamos gastar um pouquinho né gente, se precisa né. Vamos comprar as comprinhas que tá faltando de casa, vamos repor né. E é isso aí minha gente, eu vou também no correio pegar minha encomenda que chegou, dos cartão que eu comprei para fazer adesivo, aí vamos aproveitar né, comprar o que tá faltando em casa. E aqui a chuva tá topada, graças a Deus. Aqui é o primeiro ano que eu vejo chovendo nessa época, porque aqui é muito seco, nesse mês de outubro, novembro para dezembro é muito seco aqui e agora tá aparecendo inverno, se o cara plantar qualquer coisa vai dar normalmente, como se tivesse chovendo direto. É mesmo, tá bom de plantar até milho. Não passa dez dias sem chover, graças a Deus, se plantar milho e adubar, cuidar bem e tá. É isso aí pessoal, aquele abraço, tudo de bom para vocês. Eu vou gravar aí um pouco para vocês, gente, já começaram a mexer na estrada de novo, eu acho que agora vai. Aí eles começaram a fazer, mexer na estrada, mas já começou a chuva também. Devagar, devagar, devagarinho, devagar. E vamos lá meu povo, vamos lá. Vamos ver se esse vídeo é, vou postar assim mesmo sem editar, não sei. O meu editor tá muito ruim. Quando eu edito, ele fica ruim, travando e fica tudo verde, fica só a voz da pessoa falando. Quem tiver aí um editor bom, gente, fala aí para mim, porque o meu tá horrível. E é isso aí meu povo, bora acompanhando o vídeo. Um abraço para todos vocês. Maria Cícero, lá em São Paulo. Aquele abraço para vocês, vamos lá mostrar um pouquinho da sua cidade. Você morre de saudade, né? Venha para cá, mãe, passear. Passear um pouco. Tira um pouquinho de dinheiro, de baixo do colchão, vem gastar um pouquinho. A gente bebe, mas só juntando. Vem passear um pouquinho. Brincadeira. Você sabe como que é a situação. Gente, é isso aí meu povo, bora lá. Vamos aproveitar aqui o pedacinho da pista que chega já na lama, lá na ladeira. Eita, gente, a vida é essa, ó. O tempo como tá bonito, chovendo. Olha aí, gente. Vai chegar o verão, é a primavera, parece que é a primavera ou é o outono. Ou é o outono, vai entregar o verão com chuva, é. Dia 21 de dezembro começa o verão, hein. E vai chegar com chuva, viu? Eu sei que tá em novembro, mas depois de amanhã já é dezembro. E esse ano, a lavoura deu muito boa aqui, principalmente as canas do zineiro. Agora as frutíferas não. As canas tão, quando queimam, elas deitam todinha, porque a cana deu muito boa. Quer dizer, elas tão deitadas, assim, deitando sem queimar, né? Que ela deu muito boa. Chuva não faltou. Não cuidou quem não quis. Quem cuidou vai ter boa colheita. E é isso aí, pô. Aqui, gente, começamos, chegar aqui na ladeira, né? Ó, as árvores tudo verdinha. Tempo de clima de chuva. E é isso aí, ó. E não é só aqui, não, viu? O sertão de Pernambuco também. O pessoal tão bem satisfeito. Plantaram agora colheiro. Porque antes plantavam, não colhiam, porque tava seca. E as coisas tão mudando. As coisas mudou. Ele sabe o que é que faz. É simples isso, quando o homem quiser saber, faz o que ele. Ele mudou sempre, mudou mesmo. Já tem uma árvore caída ali, ó. Olha, tá vendo aí, ó. A árvorezinha tá debidando pra aguentar não, tanta água. É assim mesmo, maravilha. Olha aqui, que bonito tudo florando. Vou botar umas fotinhas. Olha ali, a construçãozinha ali, fazendo, botando os turbulão, né? Pra água, faz nascente do lado de lá, passar por baixo da pista. Pra quando chover forte, a água tem como escorrer pra não bagunçar. Porque aqui nessa mata, gente, tem uma nascente, viu? Tem. Por isso fica correndo água direto aqui. Agora é nascente, né? Tem duas ali. E tem mais uma bem aqui, assim, ó. Que ela cai ali, tem pica. Pouquinha, mas cai. É de inverno e verão, não seca não. Olha aqui, gente. Já deram uma arrumada ali naquela barreira ali, ó. Olha como tá bonitinha, perfeito. Já botaram os pau ali, marcando de novo. Já passaram a máquina por aqui. A estrada não tá muito esburacada, né? Que a máquina tá passando direto agora, porque tão arrumando. Aí fica bem melhor. É, quando faz sol é muita poeira. Aqui tem tanta poeira que tem vez que a gente tem que diminuir a velocidade pra enxergar um pouco na frente. Tanta poeira. Só que quando chove a lama é intensa, pessoal. A máquina tem que tá tirando constantemente essa lama aqui, ó. Que os carros pequenos não conseguem subir. E fica derrapando. Escorregando muito na lama, na poeira, né? Que vira lama. Aqui é pau que escorrega. É, é aqui, ó. Hoje não. Hoje tá bom que a máquina tirou, né? Ontem. A lama. E fica bom. Aqui, ó. Pra ver esse pedaço aqui, como que já tá. E a subida de lá, né? Que fica escorregando. É. Exatamente. Olha, tem muita lama. Ela tem que ir bem devagarzinho. O carro vai ficar bem limpinho. Já viu o carro ontem de ontem. É, muito motoqueiro também. Os coitados têm que passar bem devagarzinho. Que volta e meia, eles estão caindo. Derrapam, mortam um bichinho que é coisa danada. E os carros já sabem também, né? A gente lava, mas a lama. Aí, pessoal, esse barranco no inverno, ele arreio bastante, viu? Olha lá, Nathra. Estão fazendo agora um sistema. Estou fazendo agora um sistema com a máquina. A gente tá puxando de cima pra baixo. Mas deitado, sabe? Aquele como que tá ficando. É, que é pra não ficar muito em pé. Pra não arrear mais a barreira. Mas assim, ó. Com a chuva aqui, o teu já tá arreando ali, olha. Exatamente. A terra daqui é muito mole, olha pra ir. Tá arreando de novo. Tá arreando, mas eles estão arrumando. E é isso aí, meu povo. Daqui a pouco eu mostro mais um pouco pra vocês. Chegamos, meu povo. Até o Tônio Vilela. Até o Tônio Vilela. Até o Tônio Vilela. É do Menestrel. Nossa. É, eu não entendo aí. Nem eu também, não entendo. Depois eu pergunto a água aí, vai de conhecido. Professor mesmo. Pra gente que sai de morar, o cara mora em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Até um lugar perigoso, o cara diz. Que nem... É, é. Né? Eu morei em um lugar... É só saber morar. Eu morei em um lugar em São Paulo, que eu vou te contar, viu? Nossa, mas era tanta violência. Tem as coisas, era tão medo. Que era tanta violência naquele lugar. E graças a Deus, passei 25 anos lá. Nunca aconteceu nada de ruim. Nem por ninguém da minha família. É que tem aquele ditado, tem gente que procura, né? É. Que procura, acha. É, deixa eu perguntar o preço. Pra comprar ração, hein? Abra aí, bão, pô. Abra aí. Vou mandar mais um pouquinho, gente. O marido perguntou ali o preço do farelo. Tá R$ 62,00. Farelo de trigo, viu, gente? Farelo de trigo. E o de soja é mais caro ainda, né? O de soja eu paguei R$ 170,00. Num sapo de 50 kg. É muito caro. Mas também ele rende, porque a gente mistura com os outros. E não pode dar muito, não. Porque ele é muito forte e dá desenteria nos povos. O de soja é? É, o de soja. Tem que botar poço. Aqui é o mercado onde a gente vai fazer compra? Eita, era aqui, né? Falcão. É. Estacional. E o movimento é aqui, ó. O dia de semana é assim, ó, também. Deixa eu ir ali, ó. Muito movimento. Deixa eu ir lá na frente. Pra ver o... Tu vai perguntar o preço lá, do farelo? É. Vou perguntar o preço lá. Tenho certeza que é mais barato. Pelo menos R$ 2,00, mas é mais barato. Aqui também é outro mercado. A gente faz compra aqui também, tem vezes. Tu vai fazer onde? No falcão mesmo? Isso aí, de lá. Vou ver. E é isso aí, meu povo. Agora o marido vai pegar, perguntar aqui quanto que tá o farelo também, pra ver se é mais barato um pouco, né? Aí se for, ele compra aqui. Aí depois eu gravar um pouco pra vocês. Então, meu povo, chegamos em casa, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E bora lá, meu povo. Vou mostrar aqui. E o valor também, viu? Vou mostrar o valor de quanto que deu essas coisas. E é que a gente não comprou mistura, porque mistura a gente compra na feira. Aí vamos lá, né? Olha, meu povo. Comprei 2 kg de açúcar, porque aqui em casa já tem ainda. Isso aqui é sal pro porco. Comprei 10 kg de arroz. 2 kg de feijão. Só comprei 2, porque aqui tem. Comprei esse macarrãozinho aqui pra sopa. Comprei esses 2 macarrão espaguete, ó. 2 leite. 4 fuba. Aqui é um sal, aqui pra casa. Né? Comprei um café grande. O marido, que ele gosta. Eu comprei 3 Nescafé, pra mim. Eu gosto de Nescafé, com leite. Uma margarina. Comprei desse vinagre aqui. Comprei um óleo, porque ali já tem mais óleo. E 2 sazão de salada, que eu gosto. Comprei aqui 2 detergentes. Um limpa-lumínio. Um veja. Eu gosto desse veja verde, gente. Comprei aqui um mata-barata. Comprei esse sabão em pó aqui. 4 sabonetes. Comprei um aerosol pra mim, desse aqui. Comprei essas pedrinhas de banheiro. Peguei 3. E essa bucha. E aqui, essas daqui a gente comprou em outro mercado. O marido comprou isso aqui pra fazer uma feijoada. Comprei essas bolachinhas, que eu gosto. Essa aqui, ele gosta. Eu comprei 2 pacotes dessa daqui. Aí, só essas coisinhas daqui, ó. Deu, deixa eu ver. 34 e 35. Só essas daqui, ó. Daqui pra cá. Agora, as outras. Essas, ó. Daqui. Deu, deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver. Deu 309. E 3 centavos. Essas outras compras. Tá vendo? Aí, o restante das outras coisas, a gente compra na feira. É carne, verdura. Essas coisas. Então, meu povo. Este foi o vídeo de hoje, né? Que eu fiz pra vocês. Espero que vocês gostem, né? E agradeço a todos vocês que estão vindo aqui no meu canal. Se inscrevendo. E deixando aí o comentário, né? Um beijo pra todo mundo. E fica com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, meu povo.